Capítulo 19 Francisco, o homem beatíssimo, voltou corporalmente para junto dos seus irmãos, dos quais, como foi dito, nunca se retirou espiritualmente. Entre os súditos, ele se comportava sempre com santa curiosidade, informando-se com prudente e cuidadoso exame dos atos de todos, nada deixando impune, se encontrasse algo de menos correto. E, de fato, primeiramente via os vícios espirituais, em seguida julgava os corporais, extirpando, por último, as ocasiões que costumam abrir acesso aos pecados. Com todo empenho, com toda docilidade, guardava a senhora santa pobreza, não permitindo para não chegar a ter coisas supérfluas, que houvesse em casa sequer um pequeno vaso, pois que mesmo sem ele poderia fugir da escravidão da extrema necessidade. Dizia, pois, que era impossível satisfazer a necessidade e não se tornar escravo do prazer. Difícil ou rarissimamente admitia alimentos cozidos, e quando admitidos, muitas vezes ou os condimentava com cinza ou extinguia o sabor do condimento com água fria. Quantas vezes andando pelo mundo para pregar o Evangelho de Deus, convidado por grandes príncipes ao almoço, os quais o veneravam com admirável afeto, tendo degustado só um pouco as carnes por causa do Evangelho, colocava no bolso o restante que parecia comer, levando a mão à boca para que ninguém pudesse perceber o que ele fazia. O que direi sobre beber vinho quando nem a própria água, abrasado ele pelo desejo da sede, admitia beber suficientemente? Recebido em toda parte em hospedagem, não permitia que sua cama fosse coberta com colchão algum, ou colchas. Mas a terra nua, interposta apenas a túnica, recebia seu corpo nu, e de vez em quando ao refazer seu pequeno corpo com o benefício do sono, o mais das vezes sentando-se e não se posicionando de outra maneira. Dormia usando uma madeira ou pedra como travesseiro. E quando, como acontece, despertava nele o apetite de comer alguma coisa, dificilmente consentia em comê-la. Aconteceu uma vez que, enfraquecido pela enfermidade, depois de ter comido um bocado de carne e de frango, tendo retomado de algum modo as forças do corpo, entrou na cidade de Assis. E depois que chegou à porta da cidade, ordenou a um irmão que estava com ele, que lhe amarrasse uma corda ao pescoço, e assim o arrastasse como um ladrão por toda a cidade, clamando e dizendo com voz de arauto, Eis, veide o glutão, que se engordou com carne de galinha, que ele comeu estando vós a ignorar. Por isso acorriam muitos a tão estupendo espetáculo, e chorando com repetidos suspiros diziam, Ai de nós, míseros, cuja vida toda se revolve em sangue, e nutrimos nossos corações e nossos corpos com luxúria e embriaguez. E assim, de coração compungido, eram estimulados por tão grande exemplo a um estado de vida melhor. Muitíssimas vezes ele fazia também muitas coisas deste gênero, tanto para desprezar-se perfeitamente a si mesmo, como para convidar os demais à honra perpétua. Tornara-se para si mesmo como um vaso perdido, sem estar onerado por nenhum temor, por nenhuma preocupação com o corpo. Expunha-o valorosamente aos maus tratos, para não ser forçado a desejar algo temporal por amor de si próprio. Verdadeiro desprezador de si, instruía de modo útil a todos pela palavra e pelo exemplo, a desprezarem-se também a si mesmos. O que aconteceu então era engrandecido por todos, e por todos era julgado com sentença de louvor. Mas só ele se julgava o mais desprezível, só ele se desprezava com ardor. Muitas vezes, honrado por todos, dilacerava-se por excessiva dor e, afastando para longe o aplauso dos homens, mandava que, em contrapartida, alguém o insultasse. Chamava também algum irmão, dizendo-lhe, Digo-te por obediência que me injurias asperamente e fales a verdade contra as mentiras deles. E quando aquele irmão, com quanto contra a vontade, o chamava de grosseiro, mercenário e inútil, sorrindo e aplaudindo muito, ele respondia, Que o Senhor te abençoe, porque falas as coisas mais verdadeiras, pois tais coisas convém que ouçam o filho de Pedro Bernardone. Falando assim, recordava as humildes origens de seu nascimento. Para mostrar-se mais desprezível e apresentar aos outros o exemplo de confissão sincera, quando cometia alguma falta, não se envergonhava de confessá-la na pregação diante de todo o povo. Antes, se talvez fosse tocado por um mau pensamento sobre alguém, ou em alguma ocasião proferisse uma palavra ofensiva, imediatamente, com toda a humildade, confessando o pecado àquele mesmo de quem pensara ou dissera algo de mal, pedia-lhe perdão. A consciência, testemunha de toda inocência, não permitia que ele descansasse, guardando-se com todo cuidado, enquanto não curasse com ternura a ferida espiritual causada por ele. Desejava realmente progredir em todo gênero de coisas notáveis e não ser visto, fugindo de todos os modos da admiração, para nunca incorrer na vaidade. Ai de nós que assim te perdemos, ó digno Pai, modelo de toda bondade e humildade. Na verdade, perdemos com justo juízo aquele que não cuidamos de conhecer enquanto o tínhamos. Amém. 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 Amém.